Estamos de volta com Expressões, hoje falando sobre dança. Deda, agora eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a terceira edição deste ano, que como eu pude observar, a gente tem duas noites a mais de apresentação de espetáculo do que os outros anos, devido ao grande número de inscrições. Também a gente vai ter roda de conversa, oficinas. Como é que está essa terceira edição? Então, esse ano nos surpreendeu o número de inscrições, de coreografias inscritas. Foram mais de 75 coreografias inscritas, o que foi uma surpresa muito boa, mas ao mesmo tempo pensando em logística de produção. Foi uma outra demanda, muito diferente dos anos anteriores, o que fez a gente repensar todo o evento. Então, na verdade, ele acontece de 26 a 28 de abril, só que a gente concentrou os espetáculos dia 26 e 27. Então, na verdade, dia 26 a gente tem uma sessão e 27, que é sábado, duas sessões, para poder contemplar todo mundo. Porque, como eu disse no início, por ser um evento democrático, assim como a Alice pontuou, de não ser competitivo, a ideia é que a gente possa realmente abraçar todo mundo que se inscreve. Então, a gente repensou alguns formatos e deu conta de fazer, então, três sessões, na sexta e no sábado, para que todas as escolas, todos os coreógrafos e esses bailarinos pudessem participar, até porque a gente acabou tendo inscrições de Monte Carlo, de Ascurra, de Indaial. E como é interessante a gente poder também contemplar essa galera, poder receber esses grupos, ampliando esse intercâmbio que eu falei antes. E essa edição, então, ela tem esse diferencial, que é a promoção da roda de conversa, que eu e o Marquinho já vínhamos conversando em relação também a estreitar essa relação do Sesc em Dança com a Universidade, que essa relação já acontece no teatro, no Fitube, no Festival Universitário. Então, a ideia é que a gente também comece a promover essas formações, esses eventos formativos no Sesc em Dança. E, em termos de oficina, todo ano a gente promove oficina de danças urbanas, que é a nossa maior demanda, sempre as oficinas lotadas, né? Porque a gente tem um número grande de bailarinos de danças urbanas aqui em Blumenau. Então, esse ano a gente está trazendo o Jô Cardoso, que é um coreógrafo e bailarino referência em Curitiba, né? Ele é bem conhecido já no Brasil. Ele vai dar duas oficinas, iniciante e intermediário avançado, no dia 27, no sábado. E a gente fez um convite à Alice esse ano, né? Para trabalhar as danças urbanas iniciante e adulto, que vai ser no domingo, né? Oficina no domingo. Contemplando já um outro público, que é um público que não é da dança, que quer começar a experimentar as danças urbanas, né? Que quer passar realmente por uma vivência, né? Que nunca experimentou. Então, a Alice vem contemplar esse público. E a gente, esse ano, conseguiu trazer uma coreógrafa também, bailarina e professora, que é a Lu Braga, de Vitória no Espírito Santo, que ela é uma referência no Brasil, numa metodologia que é patenteada por ela, que é a metodologia Coordenando-se. Onde ela vai trabalhar, não só com professores de dança, mas com educadores físicos, fisioterapeutas, a coordenação motora mesmo, né? É mais específico na construção do que seria a técnica da dança, mas utilizando ela em vários aspectos da coordenação motora. Então, vai ser bem bacana. Ela vem com essa formação e uma outra mais específica do balé, que é a nomenclatura e termologia do balé clássico, né? Então, a gente está ofertando isso, que vai... Na verdade, a gente já tem poucas vagas, a gente já tinha bastante para reserva para a oficina dela, então, quem tiver interesse vai ter que dar uma corrida aí para se inscrever, porque, realmente, ela é uma profissional de bastante destaque no Brasil e foi uma alegria para a gente conseguir trazê-la, né? Para essa edição do Sesc em Dança. Então, acredito que essa edição vai ser um diferencial por todo esse processo formativo, né? E, principalmente, pelo diferencial de linguagens, né? A diversidade de linguagens que a gente vai ter esse ano. Desde sapateado, balé clássico, danças alemãs, danças folclóricas, danças urbanas, jazz, né? Então, bastante coisa que vai rolar nessa edição. Eu quero te perguntar até, quem são esses grupos que se inscrevem no Sesc em Dança? São escolas de dança, academias? Como é que funciona esse processo de inscrição? É, em grande parte, são escolas, né? Escolas ou vinculadas a alguma fundação, né? Escolas específicas de formação em dança, como o Prodança, o Arte A2. A gente teve esse ano a Bravo Escola, que é uma escola até recente de Blumenau. A gente tem o ProFamília, tem o Sesc também que participa. E, do entorno, alguns grupos também, né? De danças urbanas, principalmente de danças urbanas. Quando a gente fala em grupo, a gente fala principalmente em danças urbanas, porque eles têm essa pegada já mais do coletivo, né? Mas, assim, a grande maioria são escolas. E aí eu queria perguntar para a Alice e o professor Marco, o que eles vão trazer nesse Sesc, né? Nesse Sesc em Dança, como é que vai ser a participação de vocês esse ano? Pode ser o primeiro. Esse ano eu vou dançar, como os outros anos eu já dancei, os dois últimos anos, como bailarina no grupo Avulsos. E overnight, não percam, porque é bem legal. E que são coreografados pela minha coreógrafa, Bruna Georgi. E vou trazer um grupo que começou ano passado. O intuito desse grupo era reunir crianças de 7 a 11 anos. E a gente está trabalhando com eles. Eu trabalho junto com a professora Luísa Soares. E a gente está trabalhando com eles para entrar no mundo da dança. E eles estão vindo, meu, com muita energia, estão bem empolgados para o Sesc em Dança. A gente está contando os dias já com eles. E é o grupo Alfa C de Dança. Enfim, é isso. Bom, a universidade, eu, no nome da universidade, nós vamos estar participando em vários momentos. Foi uma parceria muito potente esse ano que foi criado com o Sesc. Primeiro, os nossos grupos vão apresentar o grupo de danças urbanas, o grupo de dança contemporânea, a dança de salão e o danças alemãs. Vão fazer parte dos espetáculos. Depois, a gente vai ter aqui na universidade, como a Dada falou, uma roda de conversa, onde os nossos acadêmicos vão participar. E esperamos que os professores e os artistas da dança realmente venham para ampliar essa discussão. Porque hoje nós ainda não temos em Blumenau isso, gente. É uma coisa que a gente tem que urgentemente mudar. Uma setorial da dança para discutir. Cada profissional trabalha na sua casa, na sua caixa, e não tem um diálogo pensando na dança em Blumenau. O Sesc é um ótimo momento onde as pessoas podem se encontrar. E depois, um grande diferencial. Daí, pensando na formação mesmo desses grupos, desses bailarinos, que daí eu vou estar atuando como um avaliador. Avaliador no sentido de dar um feedback para esses grupos que estão se apresentando. Vamos estar eu e a professora Alexandra Klein, de Florianópolis. A gente olha e faz um feedback do que está sendo colocado em cena. Não tem avaliação de nota, eu acho que não é esse o intuito, como a Dada muito bem colocou, mas de que as pessoas recebam feedback dos seus trabalhos. Porque às vezes a gente está trabalhando numa perspectiva que a gente entra nesse mundo, de dar muitas aulas, e acaba não tendo tempo de pesquisar ou de ver outras coisas. Às vezes é só dar um passo do outro lado que já muda toda a perspectiva coreográfica. Então, a gente vai estar, eu acho, estreitando ainda mais essa relação de comunicação direta, aqui por meio da escrita, desses comentários que a gente vai fazer para eles, com todos os grupos. Tudo feito com muito carinho, olhando a idade, olhando o nível dos grupos que estão dançando, que são mais iniciantes, avançados, mas com o intuito de ampliar esse diálogo e de dar um feedback para os coreógrafos que estão trabalhando hoje com a dança na região do Vale de Itajé. Até como o professor apontou, então, sobre o cenário da dança aqui em Blumenau, eu queria que vocês comentassem como vocês enxergam a fomentação de dança, a gente tem o Sesc em dança, mas para além disso, o que se tem aqui na cidade, na região, que conversa sobre dança, o incentivo à cultura, como tem os fundos municipais de incentivo, como que vocês observam esse cenário? Eu vou falar da minha percepção, eu não sou de Blumenau, eu sou de Gaspar, mas trabalho há muito tempo aqui em Blumenau. Eu vejo realmente que a gente tem que avançar muito em termos de dança, avançar em termos de pesquisar, em termos de escrever projetos, por exemplo, o Fundo Municipal teve três prêmios, a gente não teve três candidatos. Isso, gente, é uma tristeza. Tem dinheiro público ali para as pessoas produzirem e as pessoas não escreveram projetos. A gente teve um aqui do Abner, que é nosso acadêmico, que a gente fez junto com os professores e que vai estar acontecendo já já esse projeto. E teve um outro que a gente colocou como um outro grupo, trabalhou para a confecção de figurinos, de danças folclóricas. E um prêmio de 26 mil ficou lá e devoltou para os cofres porque ninguém escreveu projeto. Então, é mesmo importantíssimo que a gente se fortaleça, são poucos editais e quando tem que realmente a gente escreva projetos. Mas eu acho que isso mesmo é uma consequência daquilo que eu tinha falado na primeira parte, que a gente tem que começar a criar parcerias, não ficar só as escolas trabalhando isoladamente. Por isso, da grande importância desse momento que o Sesc está proporcionando, porque os coreógrafos vão estar juntos. Eles vão poder, nesses três dias, conversar, discutir, mostrar seu trabalho, apreciar, fruir a arte, não só mais fazer a arte. Então, eu acho que esse evento é super potente, ele junta e une as pessoas que trabalham na mesma categoria, mas em função da demanda da semana, as pessoas quase não têm tempo de olhar um para o outro, quase conversar sobre dança, que é o que a gente ama e o que a gente faz. Bom, a gente vai ter que encerrar as expressões de hoje. Eu gostaria só que, Deda, tu lembrasse quem está assistindo, como a gente pode encontrar informações para ir ao Sesc e acompanhar as apresentações. Então, a partir agora do dia 10 de abril, os ingressos já estarão à venda no Teatro Carlos Gomes mesmo, na bilheteria do Teatro Carlos Gomes. E amanhã já começam as inscrições para as oficinas na central de atendimento do Sesc, que é ali na Madeu da Luz. Então, fiquem ligados, né, porque é bem concorrido mesmo, já no ano passado, em um dia e meio, os ingressos se esgotaram. Então, esse ano, como a gente tem uma demanda bem maior de grupos, de espetáculo em si, acredito que a procura vai ser maior, mas fica aí o convite, de 26 a 28 de abril, a prestigiarem no site do Sesc Santa Catarina. Se procurarem lá em Blumenau, também vão achar a programação completa, conseguem se organizar na agenda para não perder nada. Eu agradeço a participação de vocês no programa de hoje. Muito obrigada. Você pode nos acompanhar no canal do YouTube da FURB TV, assim como também na página do Facebook. Obrigado e até o próximo. Legenda Adriana Zanotto